Tô chegando, chegou, já entrando, olhando e mudando Meus planos, o que tá rolando? Ele chegou na voadora e o coração Tá agindo um golpe e foi pra lona Rancou de mim, me asbe, vida e barra Só consigo pensar em serenada Se a mara se for prega, me chama de varilha Menonça de polcão, meu show Agora é só voz de violão Assim debaixo da janela, cantar a luz de velas Agora é pombozinha, pombozão Eu sei que é prega, me chama de varilha Menonça de polcão, meu show Agora é só voz de violão Assim debaixo da janela, cantar a luz de velas Agora é pombozinha, pombozão Eu sei que é prega Deixa a noite, é prega e paz Ele chegou na voadora e o coração Tá agindo um golpe e foi pra lona Que é benedico, viu? Rancou de mim, me asbe, vida e barra Só consigo pensar em serenada Se a mara se for prega, me chama de varilha Menonça de polcão, meu show Agora é só voz de violão Assim debaixo da janela, cantar a luz de velas Agora é pombozinha, pombozão Eu sei que é prega, me chama de varilha Menonça de polcão, meu show Agora é só voz de violão Agora é só voz de violão Assim debaixo da janela, cantar a luz de velas Agora é pombozinha, pombozão Eu sei que é prega Se a mara se for prega, me chama de varilha Menonça de polcão, meu show Agora é só voz de violão Assim debaixo da janela, cantar a luz de velas Agora é pombozinha, pombozão Eu sei que é prega Eita! Sem saudade de você, viu? Sem saudade de você, viu? Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se moldendo por dentro Tá se moldendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se moldendo por dentro Tá se moldendo por dentro Tá espalhando por dentro Tá se moldendo 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 por dentro Eu sei que eu tô mal E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se rodando por dentro, tá se rodando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se rodando por dentro, tá se rodando por dentro Tá se rodando por aí que eu estriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Tá se rodando por aí que eu estriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim, tá se rodando por aí Eu já fiz noite esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz noite esquecer Que lindo! O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade de novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual, aparentemente tudo igual E uma foto sua como aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos braços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar, vem buscar, vem buscar Ai, 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 ai E a banda é fé Obrigada Valeu, obrigada Frente a frente eu vou ser 10 minutos pra resolver Será que dá tempo? Será? Você pode até achar que eu tô te dando pouco tempo Na verdade você já teve tempo Eu já tirei Já arrumei E agora eu sou eu No lugar da louva Sabe com meu cheiro Você fala tanto que pra gente é tarde Então por que você não faz sua parte? O que, o que? Você quer que eu fique aqui de sede As malas e jogas tanto no chão A roupa do corpo a gente te ama com o chão E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi Só por que eu fique aqui de sede As malas e jogas tantas que são A roupa do corpo a gente te ama com o chão E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi Já voltou Você pode até achar que eu tô te dando pouco tempo Na verdade você já teve tempo Eu já tirei Eu já tirei As coisas do banheiro Já arrumei Minha cama de solteiro No lugar da louva A salve com o meu cheiro Você fala tanto que pra gente é tarde Então por que você não faz sua parte? É assim Você quer que eu fique aqui de sede As malas e jogas tantas que são A roupa do corpo a gente te ama com o chão E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi Só por que eu fique aqui de sede As malas e jogas tantas que são A roupa do corpo a gente te ama com o chão A roupa do corpo a gente te ama com o chão E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi Já voltou E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi Já voltou Ninguém me reconhece sem você Num canto jogado Cheio de gente Pra todo lado A música alta é ruim Conhecer gente nova Eu não Me perguntam o que aconteceu Se o culpado fui eu Aqui tomando toda a sua Com você Cadê que não? Atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora ele tem que me lembrar Já tomei mais uma e só voltou Pra você Cadê que não? Atende o celular Porque não deu certo E a gente não tá junto Toda hora veio pra lembrar Sempre tem aquela pessoa Que vem lembrar a gente O que a gente queria esquecer, não é mesmo? A música alta é ruim Conhecer gente nova Eu não Me perguntam o que aconteceu Se o culpado fui eu Aqui tomando toda a sua Com você Cadê que não? Atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora ele tem que me lembrar Já tomei mais uma e só voltou Com você Cadê que não? Atende o celular Porque não deu certo E a gente não tá junto Toda hora veio Aqui tomando todas Só tomando meu amor Pra ver você Atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora ele tem que me lembrar Já tomei mais uma e só voltou Com você Cadê que não? Atende o celular Porque não deu certo E a gente não tá junto Toda hora veio Pra lembrar Ai, 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 ai Pessoal pediu sofrência Mas também não precisa exagerar, né gente? A luz amarela No quarto em que a gente dormiu Por dois anos E uns dias me fez relembrar Eu sabia de fato Que era ser feliz Deslize ou vontade própria Eu tranquei a porta Abri a janela Pulei Pra bem longe da felicidade Aí eu caí As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica Uma traição Errei Adipido Que foi a minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insisti que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desolei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vem à tona Eu aceito o seu Eu não Traição não tem perdão Traição não tem perdão De jeito nenhum As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica Errei Adipido Que foi a minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insisti que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desolei nossa família Uma hora as coisas vem à tona Eu aceito o seu Traição não tem perdão Uma hora as coisas vem à tona Eu aceito o seu Traição não tem perdão Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero Não pedi o que não Você chegou agora E tá querendo mandar Na minha vida Cuidou eu Tentou na minha cama E quero me contravescer O que é que ele é? Tá querendo pegar o pé Você não quer me derramar Eu não sou obrigada A viver da nossa satisfação Da minha vida Cuidou eu Tô vendo se continuar assim Você vai morrer solteiro Vem! Eu nunca te vi Vem em horário Pensa e nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Eu tô te mandando embora O que é o que? Não vem me contra a má volta O que é o que? Eu já me amei você me namorado Imagina se a gente tivesse casado Eu te livre da latada Que eu ia entrar Já o arrepio Fogado O que é o que? O que é o que? Eu já me amei você me namorado Imagina se a gente tivesse casado Eu te livre da latada Que eu ia entrar Já o arrepio Só te imaginar Marilha, minha doce Eu não suporto Eu tô bem folgado De jeito nenhum, viu? Eu nunca te vi Vem em horário Pra sair Nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Eu te mandando embora Fogado Não vem me contra a má volta O que é o que? O que é o que? Eu já me amei você me namorado Imagina se a gente tivesse casado Eu te livre da latada Que eu ia entrar Já o arrepio Fogado O que é o que? 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 Aí eu não posso te ajudar Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Desculpe, faz um ano E tô te procurando pra dizer Hoje a faça vai acabar E o que? O que é o que? Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me levar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta A barra sozinha? Se sabia de tudo Se vira a culpa não é mim O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Fui as malas da fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Pura moça Serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai virar Do que? Do traidor Me faça esse favor Cantar também E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Você não vai mudar Porque quem trai uma vez Vai trair sempre O nosso cigarro O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Fui as malas da fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Pura moça Serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar Do traidor Me faça esse favor E aí Infiel Eu quero ver você morar Estou te expulsando Do meu coração Assuma as consequências Dessa traição E aí Infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar E aí Infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar E aí Infiel Eu quero ver você morar Eu quero ver você morar Não sabe como é fácil Eu acho melhor parar Continua Começou agora Aguenta Hoje vem de qualquer jeito Experimenta Então vem Eu te faço Delirar Procou E vai querer de novo Mas não deixa o rastro Virou Já tá achando Que virou Meu namorado É assim Quanto mais Trabalho Mais você se assina Já vi que eu te ganhei Na manhã Vai embora Mas não me estranha É que eu não sou Mas é muito valor Quanto mais Trabalho Mais você se assina Já vi que eu te ganhei Na manhã Vai embora Mas não me estranha É que eu não sou Mas é muito valor Por favor Não me abandone É que eu não sou Mas é muito valor Por favor Me acompanha não Que eu não sou Na vela não É uma vez E acabou Eu acho melhor parar Continua com a pessoa Agora aberta Pois entende Qualquer jeito Experimenta Então vem Que eu te faço Demirar Provo E vai querer De novo Mas não deixo O rastro E outra Tá achando Que virou Meu namorado O quê? Quanto mais Trabaco Mais você se assina Já vi que eu te ganhei Na manhã Vai embora Mas não me estranha É que eu não sou Não me aberta Por favor Quanto mais Trabaco Mais você se assina Já vi que eu te ganhei Na manhã Vai embora Mas não me estranha É que eu não sou Não me aberta Eu sei de cor Viu? Eu sei de cor Quem tá mandando É? Já tá ficando chato Na injeção de sacos Prepara que eu já tô Me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói Me doer Se em você Mas vai doer E pensa E pensa Que o que será que pode Vai deixar a gente No meu amor Vai tentar abrir a porta Desse amor Mandeu Que o que quer Jogar na chave Agora Deixa Deixa Ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Mando olhar pra trás Já fui embora Vai deixando Vai Vai deixando Vai E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo O terceiro é se arrepender Se o que dá em mim Agora E quando se der conta Já passou Mando olhar pra trás Já fui embora E é rápido, hein? E quando se der conta Já passou Mando olhar pra trás Já fui embora Obrigada 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 Outra vez A sua boca fala E o coração descende E aí Como é que você Se sentiu Só me conta Como foi Sem mim Na primeira Fala 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 Esse coração aí Tá se batendo de povo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de outras mães Esse coração aí Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Vai precisar de outras mães Tá sendo ignorante A gente pode ignorante A gente pode ignorante A gente pode ignorante Esse coração aí Esse coração aí Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí Esse coração aí Me acostumei Não tem Quero acordar todos os dias Pra cuidar de você Se você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora Mais A cada passo pra frente É o mesmo que dar dois pra trás Tá perto de você Tá mais perto de você É melhor aguentar É melhor aguentar E não se abrir E não se abre E não se abre mais É melhor aguentar É melhor aguentar Seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho em você Mas isso a porta fecha E não se abre mais É melhor aguentar Seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível É melhor aguentar Seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fecha E não se abre mais Obrigada! Eu tento me livrar desse homem Mas eu não dou conta não, viu? Obrigada! Mas eu queria te deixar no campo Arrelocei pra debaixo do tapete Eu quis a nova fazer todos os planos Meu celular vem, meu celular, papel de parede Não foi assim Eu me enganei, tava bem longe do fim Não foi bem assim Você me desmontou, sonhou de novo pra mim A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta ficar longe um do outro Voltar de põe em cima A sua boca tem um e vai rolar de novo A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta ficar longe um do outro Voltar de põe em cima A sua boca tem um e vai rolar de novo A cama pega a flor Assim que é gostoso Na cama pega fogo e é sempre o mesmo junto Se que é gostoso Sei que ia te deixar um canto Marrer você na minha vida Eu já tava fazendo outros planos Celular não tem você, roupa de parede Não foi bem assim Eu me enganei, tava vendo hoje no fim Não foi bem assim Você me desmontou, sou eu desmontou pra mim A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta ficar longe um do outro Vontade foi em cima A sua boca tem um e me vai colar de novo A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta ficar longe um do outro Vontade foi em cima A sua boca tem um e me vai colar de novo Na cama pega fogo e é sempre o mesmo junto Se que é gostoso Na cama pega fogo e é sempre o mesmo junto Se que é gostoso Eu só quero você Por mais três horas Três horas Três horas E na hora Tava na cara desde o início Sabia que era desperdício De colocar na minha vida Fique sabendo eu já tô de saída Não vou tomar essa cerveja Deixa esse copo aí na mesa Eu vi, não sei o que você tava pensando Enquanto eu ando sufocando Sabe, eu não nasci pra isso Apesar de você ser um vício Agora vai quebrar a cara Eu sei, nós dois não falo lá Eu sei Depois o gole passa Larga esse copo agora Nas minhas ergas do meu jogo Até meu corpo se cansar Tem que ser agora E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Larga esse copo agora Nas minhas ergas do meu jogo Até meu corpo se cansar Tem que ser agora E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Só quero você por mais três horas E nada mais você vai ver Só quero você por mais três horas E nada mais você vai ver Só três horinhas, só três horinhas Não sei o que você tava pensando Enquanto eu lembro se faltando Saiba eu não nasci pra isso Apesar de você ser um vício E agora vai ter pra parar Eu sei das vezes o que vai parar Depois de um gole e passa Paga esse copo agora Nas minhas regras do meu jogo até meu corpo se cansar E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Paga esse copo agora Paga esse copo agora Nas minhas regras do meu jogo até meu corpo se cansar Vem que ser agora E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Só quero você por mais três horas E nada mais você vai ver Só quero você por mais três horas E nada mais você vai ver Valeu, gente! Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Que nunca eu consenti E eu acho que Deus vai viver Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separadas E parecemos namoradas A aliança A aliança virou o enfeite do D Nossa cama agora é só pra ver o mim mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e me abor Estranha O seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Quando eu desconheci você Você me beija e me abor Estranha O seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Quando eu desconheci você Seu abraço é tão solto Seu abraço é tão solto E a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separadas E parecemos namoradas A aliança virou o enfeite do D Nossa cama agora é só pra tu mim mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e me abor Estranha O seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e me abor O seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Não consegue me prender Não consegue me prender Não consegue me prender Exagerado Exagerado sim Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Loucura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Dois a mais linda Dois a mais linda E você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei Que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas eu tô bem Também sozinho Mas fui dois Me comprovi que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Eu quero ouvir Eu não vou bater no seu voador Eu sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho mais por dois Me confundei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu botão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, que eu não vou bater no seu botão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, que eu não vou bater no meu nome Oh, delícia! E nem ligar pro reis ou pra ele de jeito nenhum Sim, bora cantar sim! Só vim me desculpar Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai gastar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não se aliança e véu Infelizmente As pessoas que se submetem a essa situação Entendem que assim Vai ser sempre assim Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai gastar O preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Quero ver todo mundo com a mão Se eu não estima cantando assim Eu penso que eu Que lindo! Amante não tem lar Amante nunca vai gastar Eu penso que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não se aliança em pé Muito obrigada! É porque meu cupido é gari Meu cupido é gari Só me traz lixo Lixo, lixo Lixo, lixo Você é prova disso Esse cupido é cego Tá demitido Sua flecha não tem volta E nem sentido Cupido amador O mal é ser o céu E trouxe o amor Encomendado do lixão Não me tratou bem Não me tratou bom Será que eu mereço Esse tipo de amor? Só decepção No meu coração Cupido inconsequente Sem o voo Sem direção O meu cupido é gari Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso O meu cupido é gari Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso Eu já tô cansada de sofrer Vou mandar esse cupido Carimba a vida de vocês Vocês cuidam dele aí Só um pouquinho Só um pouquinho Esse cupido é cego Tá demitido Sua flecha não tem volta E nem sentido Cupido amador Uma decepção Eu trouxe o amor Comentando poluição Me tratou bem Comentando poluição Será que eu mereço Esse tipo de amor? Não Só decepção No meu coração Cupido inconsequente Sem o curso Sem direção O meu cupido é gari Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso O meu cupido é gari Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso Só quem tem cupido é gari Vai cantar comigo agora O meu cupido é gari Só me traz lixo Lixo, lixo Lixo, lixo Você é prova disso O meu cupido é gari Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso Lixo 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.